Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Ótimo né? Mais um dia aqui ó, e o nosso tema agora é Essa pessoa ainda vai me procurar? Vamos ver pessoal se essa pessoa ainda vai te procurar? Mentaliza a pessoa, vamos ver se essa pessoa ainda vai te procurar Canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp pessoal E também da promoção que eu fiz pessoal Até sexta-feira, quem mais compartilhar e a pessoa que você compartilhar Se inscrever no canal, deixar no comentário que foi você que indicou essa pessoa E eu comprovar né, que tem como a gente ver aqui Você vai concorrer na próxima sexta-feira a uma consulta completa tá? Mais uma do canal Enigma do Oriente E o nosso tema aqui ó, ele ou ela vai me procurar? Ainda vai me procurar pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, participe do canal, se inscreva O canal Enigma do Oriente crescendo, quem ganha são vocês Todos os dias são três vídeos diários pra vocês aí ó Vamos ver se essa pessoa ainda vai te procurar Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço pessoal Especialidade na área amorosa, área do coração Área que atinge muitas pessoas aí né Vamos ver se ele ou ela vai te procurar Se ainda vai te procurar Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá tá? Simples assim Ele ou ela ainda vai te procurar Mentaliza a pessoa Estou fazendo cinco opções Exatamente isso, são cinco opções Você vai escolher uma das cinco opções E vamos descobrir se essa pessoa ainda vai te procurar Ok? Baralhinho 1, o baralhinho da Santa Saracali Baralhinho 2, o baralhinho marrom Baralhinho 3, o baralhinho branco Baralhinho 4, o baralhinho roxo E o baralhinho número 5 É o baralhinho azul claro Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou dar prosseguimento Pro vídeo não ficar extenso Vamos lá Quero mandar um alô pra Sofia de Portugal Para Fernanda Quero mandar um alô para Bianca Deise Maria Todo mundo que está participando do canal Enigma do Oriente Essas pessoas colocam comentários diários Gratidão Bom, opção número 1 Se essa pessoa ainda vai te procurar Presta atenção quem escolheu a opção número 1, por favor Presta atenção Você e essa pessoa Já tiveram um relacionamento Seja qual for Pode ser amizade, amor, carinho Essa pessoa tem sentimentos por você sim Tá? Aqui é a opção número 1 Só que no momento Essa pessoa se encontra Totalmente debilitada emocionalmente Ou essa pessoa te traiu Ou você traiu essa pessoa Isso gerou uma dúvida Gerou uma confusão na mente Dessa pessoa Tá? Essa pessoa está dando um tempo Para poder ter certeza Do que sente Do que quer na vida dela Mas eu vejo aqui Que essa pessoa ainda vai te procurar Porque tem sentimentos Essa pessoa é uma pessoa que Ela tem medo de te perder Tá? E pensa demais em você Então a opção número 1 Essa pessoa ainda te procura Demora um pouco Mas ainda vai te procurar Deixa o seu like Ativa o sininho E se inscreva no canal Opção 2 O baralhinho marrom Se essa pessoa ainda te procura Vamos ver pessoal Traz energia dessa pessoa Para cá hein Vamos ver se essa pessoa Ainda te procura Vamos lá Para quem escolheu A opção número 2 Lembrando gente São energias coletivas Não tem como combinar Com todo mundo Por isso a importância De fazer uma consulta particular O WhatsApp está aqui Tá? E tem uma promoção Onde eu respondo Soca a sua energia 7 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 Se essa pessoa ainda vai te procurar Aqui houve um término Vocês realmente terminaram Aí houve uma discussão Vocês se afastaram Por quê? Para a maioria das pessoas Era um triângulo amoroso Onde essa pessoa Deveria fazer uma escolha Parece que ela não te escolheu Escolheu uma outra pessoa Por isso vieram as dúvidas Tá? Sacrifícios E essa pessoa é orgulhosa Essa pessoa está até arrependida Do que ela fez Mas não veja Essa pessoa te procurando Para quem não é Triângulo amoroso Essa pessoa tem uma outra pessoa Que você não sabe Por isso essa pessoa Não te procura mais Tá? Porque no momento Essa pessoa Realmente está bem confusa Essa outra pessoa Até faz algum tipo De feitiço Para segurar Esse ser humano Por isso que esse ser humano Ainda não te procura São energias Até de 15 dias Tá pessoal? A energia pode mudar No momento Essa pessoa não te procura Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Pessoal Sempre tem mais conteúdos Diários Para você São 3 vídeos diários Opção 3 Se essa pessoa Ainda vai te procurar Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma do Oriente Direto e objetivo Sem enrolação Pessoal Para você Que escolheu Aqui a opção Número 3 O baralhinho branco Se essa pessoa Se essa pessoa Ainda te procura Apesar do distanciamento Apesar desse bloqueio Apesar de não se falarem Essa pessoa Vigia você Procura saber Como você está Porque tem desejo Não conseguiu Esquecer Aqueles momentos Tá gente? Vai te procurar sim Vocês vão conversar Vão se acertar Porque existe amor E vejo sorte Sorte para que isso aconteça Essa pessoa aqui Do Montinho Número 3 Ainda te procura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De feitiço Especialidades Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Sete perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Opção 4 Se essa pessoa Ainda te procura Mentaliza a pessoa Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu A opção número 4 Sim 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 Absolutamente Sim Essa pessoa Te procura Com amor Se está separado Vai ter uma grande virada Aí Vocês vão ficar juntos Novamente Se a pessoa Vem diferente Vem com mais brilho Vem mais Completa Para você Vem de uma maneira Modificada Vem com vontade De resolver qualquer problema Para estar ao seu lado Vai te mandar uma mensagem Movida pelo sentimento Que ela sente Uma pessoa Uma pessoa leal a você Que pensa demais em você E descobriu que tem amor E essa pessoa Obstáculos E por você estar dando força Por essa pessoa Por essa amizade Por essa amizade ser tão importante Para essa pessoa Ela vai se entregar a você Mandaram eu falar Eu falei Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Gente Consultas particulares O WhatsApp está aqui Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Olha o nosso WhatsApp Vamos para a opção número 5 Se essa pessoa Ainda procura você O baralhinho azul Claro Será que essa pessoa Ainda te procura Pensa Ela pensa Ah Houve corte Como tem gente Separada aqui Né pessoal Então pessoal Essa pessoa Ainda vai te procurar Ainda vai Ela pensa em você Quer conversar com você Vai vir com mais leveza Com mais alegria Para tirar Esse distanciamento Esse corte aí Pessoa vê você Com bons olhos Te vigia E sabe que vai ter sucesso Vai ter momentos felizes Ainda com você Aqui essa pessoa Ainda te procura Procura com amor Com desejo Com vontade De fazer Você sabe o que Canal Enigma do Oriente Tiragem rápida Objetiva Sem enrolação Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho E mande esse vídeo Para os seus amigos